Olá, eu sou o Caio Feijó, formado em 2007 na turma de ADM do Santa, e eu poderia aqui fazer uma lista, né, super grande de vários aspectos positivos que o curso trouxe para a minha vida e para a minha carreira, mas eu vou destacar dois pontos. O primeiro ponto é sobre os professores, eu tive vários professores inspiradores, não só pela bagagem teórica, mas também pela visão de mercado atualizada e também pelo encorajamento que a faculdade tinha em trabalhos de pesquisa, né. Eu acho que ter uma visão de mercado atualizada, você está sempre pesquisando e curioso para saber o que está acontecendo dentro e fora das empresas, é um dos principais papéis aí que qualquer administrador ou líder tem hoje no mercado de trabalho.